Música Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra Meu pé de serra que ninguém sabe onde está Adeus, Guacira, onde a lua pequenina Não me compra na colina Nenhum lago próximo olhar Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia Virgem Maria, tudo há de permitir E se um dia me voltar, eu morreria Cheia de fé, pensando em ti Podem, podem Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra Meu pé de serra que nem Deus sabe onde está Adeus, Guacira, onde a lua pequenina Não me encontra na colina Nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia Virgem Maria, tudo há de permitir Se um dia me voltar, eu morreria Cheia de fé, pensando em ti Eu vou-me embora. Eu vou-me embora Eu vou-me embora Música Você passou como tudo que passa, meu bem Como um sonho que termina tão bem Como a chuva que vai e que vem Você chorou e quantas vezes juntinho chorei Quantas vezes calado até pensei Como era bom ter você Mas seu olhar tão distante Incapula a gente E o seu ar perdido é tão displicente Que eu fico a pensar Por que será? Será? Porque eu passei Como tudo que passa, meu bem Tão sozinho já não somos ninguém É melhor esquecer 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 La, la, i, diri, a da Mi, la, i, da, la, la, la La, la, i, da, la La, la, la Música Obrigado.